Notícia da noite, soltos os oito funcionários da Vale presos no dia 15 por envolvimento no rompimento da barragem em Brumadinho. Eles são investigados porque estariam diretamente envolvidos na segurança e estabilidade da estrutura que se rompeu no dia 25 de janeiro. Eram quase oito horas da noite quando os funcionários da Vale foram soltos. Antes de saírem da unidade prisional, seis deles que estavam presos na penitenciária Nelson Gria passaram em fila indiana pelo portão e aguardaram do lado de dentro a chegada dos carros com os advogados. O primeiro a sair embarcou com o rosto coberto em um veículo-sedã preto. Instantes depois, outro carro branco atravessou a área de acesso restrito e parou ao lado do portão para aguardar a saída de mais presos. Nele embarcaram outros dois funcionários da mineradora, também com os rostos tampados. Mais uma vez, um dos carros dos advogados aguarda a saída dos presos. Os três que ainda estavam lá dentro saíram juntos e embarcaram também no banco de trás do carro preto. Os advogados e funcionários da Vale não falaram com a imprensa ao deixar a unidade prisional. Entre os funcionários da Vale, presos desde o dia 15 de fevereiro, estão duas mulheres, que também foram libertadas hoje, praticamente no mesmo horário, da penitenciária Estevam Pinto, em Belo Horizonte. Todos são investigados por estarem supostamente envolvidos na segurança e estabilidade da barragem, que se rompeu no dia 25 de janeiro, em Brumadinho. A decisão de soltar os presos foi do ministro Nefe Cordeiro e anunciada pela assessoria de imprensa do Superior Tribunal de Justiça. O ministro entendeu que não há elementos para a manutenção das prisões e que todos já colaboraram com as investigações. Os quatro gerentes e quatro técnicos da Vale foram presos durante o cumprimento de 14 mandados de busca e apreensão pela Polícia Federal.